Olá pessoal, estamos iniciando o segundo programa O Navegador, batendo papo o doutor Ideobrando, otorrinolaringologista entre outras especialidades que no primeiro programa eu já verbalizei aqui mas o tema do programa, tanto da semana passada como esse, é sobre amidalite amidalas e adenoide e até a Nandia fez uma pergunta aqui no intervalo sobre a amidalite escarlatinosa, que eu vou voltar agora nesse tema nesse tema da amígdala aqui porque não encerrou, mas dois minutos para o comercial e nós já voltamos A clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas, doutor Pedro Ervin Specht-Schurman e doutora Maite de Lis Vassen-Schurman A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer Anime, qualidade de vida construímos com você É hora de pagar menos No Miatã é tempo de economizar Segunda e terça compre e pague com cheque para 60 dias Quarta pague menos no açougue Quinta e sábado feirão de frutas e verduras No fim de semana tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família É hora de pagar menos É dia de Miatã que está presente nos melhores momentos da sua vida Pizzaria Benevenuti onde preço e qualidade caminham juntos São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha e você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega Pizzaria Benevenuti Telefone 99969-7292 e 3222-0505 Bom, estamos de volta Agora sim Segundo o programa o tema do semana passada não esgotei estamos aqui de volta Como a Nandinha te fez essa pergunta a midalite escarlatinosa Vamos explicar o que é isso Porque o nomezinho está estranho escarlatinosa Não é o capa-espada escarlate não é nada disso É que os germes que causam infecções nas amígdalas tem em torno de 20 tipos de germes tipos, subtipos e alguns tem algumas manifestações A escarlatina é um tipo de infecção de um risco acentuado no momento da crise Há outro que você que o médico é acompanhado como a Nandinha Sim A Nandinha soube falar está ela bem saudável tudo isso Muito A gente não opera uma midla porque teve uma crise a gente opera uma midla quando ela tem várias crises que refrataram o tratamento um dos motivos e outro motivo é o tamanho acentuado delas que dificulta a respiração que vai levar a problemas futuros de deformidade de arcada e não sei se essa midla que passou até uma fase de jovem adulto respirando mal não vai ser o apneico adulto Opa Olha que interessante Tu continua com a midla ou tirou depois? Já tirou? Não tirou? Ela pode ter a apneia então? A criança tem a dificuldade respiratória da criança é uma apneia infantil mas é uma apneia não é a apneia do adulto Sim A apneia do adulto assim a que é que resolve-se com uma midla grande ou pálato flasto ou a campainha úvula alongada ela é feita uma cirurgia de amídala e é feita uma reposição dos pilares da estrutura com suturas ou seja seria uma amídala modificada a gente faz essa cirurgia seria a cirurgia da são selecionados você faz uma polisono nós temos dois institutos fazem polisono aqui em Lages dois grupos que fazem exame a gente solicita e daí é como se fosse uma cirurgia quando é ela se for um problema respiratório se for muscular se a apneia for outro motivo você faz a triagem tu vai descobrir qual o motivo se ele é ligado ao obstáculo das amídalas daí você indica a cirurgia idade tudo isso se tem peso tem tudo isso então nós estamos falando nós selecionamos peneiramos selecionamos e chegou no paciente que a causa é a amídala por tamanho exagerado por apálato flácido ele se adapta melhor se ele continuar precisando de um aparelho muitas vezes precisa de usar aparelho ele se adapta melhor tendo melhorado as vias respiratórias no caso das amídalas então a gente faz essa cirurgia essa transposição ou anteriorização do pilar posterior não deixa mais a amídala aberta você anterioriza é uma cirurgia delicada mas mas que dá resultado o importante é isso demais você comenta os pacientes principalmente no adulto na criança como ela não tem essa patologia tão grande ela sendo feita precocemente ele não chegou a ficar tão alterado a amídala é grande mas os pilares estão na posição daí resolve com essa cirurgia alguns casos na criança se precisar fazer essa reposição a gente faz algumas a gente estrutura é bem menos do que no adulto o adulto precisa dessa reposição sobre os tipos de amídala todas as crianças que fazem amídala a gente faz investigação da atividade reumático o tipo predominante de amidalite é o estreptococo que dá o reumatismo e a gente dosa ele se for acima de 800 é feito profilaxia mesmo operado com benzetacil vacina oral porque muitas coisas é uma coisa que a medicina acha que hoje não tem mais essa doença os antibióticos são mais eficazes eu sou daquele tempo do antibiótico antigo que não tinham não tem hoje tem bem mais arsenal terapêutico de opções de antibióticos né mas que julgava-se que não que não aparece ela existe a gente acompanha só ter várias crises amidalite que não são que passam de oito dias de tratamento muitas vezes adulto ela já não ou de maior idade já não tem uma clínica tão exuberante fica aquela infecçãozinha latentezinha não tão esplendorosa crise e o reumatista pegando o que ele vai fazer ele vai detonar os rins articulações válvulas cardíacas então você diz ah não tem mais problema quando vai saber numa fase adulta precisa trocar uma válvula de coração tudo em função disso caramba então é importante esses cuidados na infância quem tem esse problema tem que estar sempre atento o profissional que está cuidando dos meus colegas a gente tem essa interação eu com os outros otorrinos a gente tem essa troca de informações de estar sempre atento usando a antistreptolisina sabendo eu vou operar eu sei a dosagem daí eu já oriento daí esse paciente vai fazer controle por quatro seis vezes até que ela zere você pera uma amígdala a antistreptolisina está em seiscentos você faz essa cobertura antibiótica da vacina depois de quatro meses repete o exame a gente já orienta me procure daí você vê e ela em geral normaliza quando ela é acima de mil e duzentos já é raro eu peguei mil e duzentos acima de oitocentos eu peguei nos meus tempos é super grávida eu peguei nos meus tempos de mil e novecentos antigamente no século passado que tinha assim que era uma coisa mais precária nós dois somos adolescentes nós somos adolescentes da terceira idade adolescente da terceira idade nesse século eu tenho dezenove anos então estão super adolescentes tira o outro fora pode ser verdade Jussara Jussara acompanhando o programa Nadia tudo ficou legal ficou a Nadia ficou legal ela não corre risco depois de tudo isso que você falou e ela continua com a amígdala ela não corre risco não ela própria vai relatar a história dela se ela tem tido episódios se ela teve um episódio isolado está encerrado pronto foi um episódio bem cuidado acabou encerrou se ela continua tendo episódios ou crise vai a médico daí é os casos que indica a cirurgia agora se teve uma crise há dez anos e não teve mais não é cirúrgico maravilha numa crise não se opera por uma crise maravilha eu preciso eu preciso até porque Jussara você não esqueça de fazer uma pergunta o Altamir falei que ia te mandar um abraço o Altamir Rogério de Oliveira boa tarde a Jussara minha esposa ela tem zumbido parece uma panela de pressão dentro da cabeça ela já fez N tratamento ela tem uma filha a Jussara é minha segunda esposa mas ela tem uma filha médica no Rio de Janeiro que é anestesista e ela fez até alguns exames lá e ela não consegue ninguém consegue resolver esse chiado da cabeça dela existe e realmente isso não existe cura a pessoa tem que conviver com isso ou alguma coisa não está sendo feita que deveria ser feita olha a abordagem que a gente fez e as terapias são múltiplas e as causas também são múltiplas as mesmas causas que você tem de infarte que é sedentarismo a dieta errada hiperlipídica todas as atividades também agride um ouvido que é ou o labirinto ou o órgão da audição então o zumbido seria como se fosse um um alarme que disparou e não quer desligar eu diria assim uma abordagem é você fazer teu check-up geral com teu cardiologista controlar pressão diabetes tu tem que estar tudo em dia se você tiver um fator desse na melhora de um fator desse você pode elevar tu tem que ver tua mordida tua mandíbula se você está mordido bem se você tem mordida cruzada tu tem que ver a TM a TM favorece o zumbido mas olhando assim do aspecto psicológico como se encontrar com o zumbido então eu diria assim ele tem um fator emocional muito forte você tem que se conhecer se o zumbido aparece quando o teu emocional está então seria quase que uma coisa psicosomática você se agita parece zumbido você tem que se conhecer você não pode ficar estressado eu tenho meu zumbido porque hoje eu estou mais tenso você também tem que afastar casos intracranianos lógico você primeiro tem que passar num médico ou torrino um clínico geral para ver da tua saúde tem que fazer uma ressonância do crânio para ver se não tem alguma coisa intracraniana que ocasiona o zumbido então afastar do tudo não tem outros motivos você está tomando teus remédios você tem que ver se participa do teu emocional o que você vai fazer você vai dizer seguinte é meu zumbido meu companheiro um tem diarreia são as doenças psicosomáticas quase outro tem urticária então o zumbido faz parte disso eu estou tentando passar a imagem para você não ficar tenso porque se você ficar você se concentra nele ele está gravado no cérebro potencializa potencializa então pelo que você diz a pessoa ter uma tranquilidade uma forma de vida levar a vida com mais tranquilidade com mais paz com mais alegria consegue diminuir de intensidade isso é possível a convivência com ele eu diria assim é mais ou menos o seguinte a gente tem vários uns usavam num tempo mais antigo usavam o som mascarante você botava um rádio um som da natureza para abafar o zumbido a pessoa desligava o rádio ou acordava estava lá o zumbido então o mascaramento tem uma função mas ele não foi tendo mas modernamente existiu a abordagem de você ter um zumbido um som contínuo mais baixo que o zumbido e você tentar ligar o teu cérebro eu vou cuidar daquele som você pega um som contínuo da natureza cachoeira rio, mar pássaros e você focaliza mas a gente diria assim mais ou menos o zumbido eu encaro hoje não vamos dizer o zumbido orgânico tem um tumor tem alguma coisa afastamos tudo a diabetes está tudo controlado tudo isto parece que o nosso cérebro precisa de um recal seria tipo um recal você pega o teu celular e não faz assim pra pra e dá um recal nele e ele receta é isso então você começar a dar muito zumbido faz o seguinte liga um som bem gostoso receta teu cérebro começar a trabalhar mas eu vou só interromper rapidinho dois minutos e volto ali pra tv mas aqui nós continuamos aqui pelo facebook direto não desligamos e já voltamos aí na televisão a clínica anime unidade de tratamento oncológico está situada no terceiro andar do edifício anime em lajes com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas doutor pedro ervin expect shurman e doutora maite de lis vasem shurman a anime tornou-se referência atuando na pesquisa prevenção diagnóstico e tratamento do câncer anime qualidade de vida construímos com você é hora de pagar menos no miatã é tempo de economizar segunda e terça compre e pague com cheque para 60 dias quarta pague menos no açougue quinta e sábado feirão de frutas e verduras no fim de semana tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família é hora de pagar menos é dia de miatã que está presente nos melhores momentos da sua vida pizzaria benevenuti onde preço e qualidade caminham juntos são mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha e você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega pizzaria benevenuti telefone 99969 7292 e 3222 0505 já de volta então para o último bloco desse segundo programa que está sendo uma delícia bater esse papo com o doutor Hideo Brando é interessante isso aí a pessoa pode conviver e fazer uma compensação desde que se determine a isso né doutor Hideo Brando aquilo que você disse se coloca o som da natureza eu vou focar a minha mente naquele som e eu consigo esquecer do zumbido naquele momento que eu estou valorizando mais aquele outro que me é mais agradável a partir do momento que o som da natureza interrompeu ele volta mas eu posso também ignorá-lo eu posso dar esse comando ao meu cérebro e ele compensar isso? é esse para enfatizar um exemplo prático que eu uso com meus pacientes é como se a pessoa fosse morar ao lado de uma ferrovia o primeiro dia ele vai acordar à noite com aquele estrondo daí eu disse mas não esse trem não vai sair do trilho ele não é um trem desencarrilhado é um trem que vai passar em frente da minha ferrovia eu moro em frente no segundo dia dali um mês ele não escuta mais o trem ele preparou o cérebro dela para não dar o som agora se ele tem um som que entra o zumbido um som traumático como se fosse vamos dar um som traumático até um pouco forte o exemplo mas o estampido de um tiro de um acidente muito grave na tua vida a pessoa vai carregar aquele som na memória cerebral e cada vez que ele tiver alguma coisa de coisa vai aparecer aquele dá o desperta desperta e se ele tiver o componente emocional ampliado para aquilo aquele som vai ficar no cérebro dele então isso que você ficou de ficar zen é como se diz o seguinte eu sei que aconteceu se Deus mandou aquele fato foi obra do destino vamos botar uma pedra em cima com todo respeito ao fator que aconteceu mas vamos deixar o zumbido quieto se você dizer meu Deus eu não me conformo com todos esses traumas da vida aquela coisa vai te levar para uma alta ansiedade para uma neurose até para uma psicose porque você não conseguiu fazer o teu recall do teu problema então se você tem zumbido faça esse recall tu fez primeiro a investigação excluiu outras patologias e as que você tem você saiba administrá-las tome o teu remédio para circulação para o labirinto um remédio desse tem vários remédios tome várias vitaminas muitas vezes a gente analisa das vitaminas eu falei da articulação mas faça o teu recall é ele de novo fique atinho aí é como se o paciente deu enxaqueca começou a minha enxaqueca eu diria assim eu tinha um professor meu que tinha enxaqueca e ele relata ele passava assim dois, três dias no tempo de sextanista eu morei dentro do hospital São José em Joinville daí ele ficava assim meio deprimido daí outro dia ele ia sorrindo por quê? porque acabou a minha enxaqueca ele não focava em ela aparecer ele focava que ela ia desaparecer então é uma coisa do zumbido tu foca que se você ficar zen ele vai diminuir se ele não desaparecer que ele diminua que eu saiba tolerá-lo que ele saiba participar não administrar como se fosse uma coisa desesperadora eu vou te dar um exemplo um tempo atrás uns anos atrás eu estava com dificuldade de dormir e eu comecei a tomar um Lorazepam me parece Lorax coisa assim esse remédio para dormir um belo dia eu disse peraí eu não vou tomar isso eu não vou depender disso aí eu não vou tomar esse remédio e eu vou ter o meu sono tranquilo porque assim eu quero e eu a partir daquele momento se eu vou deitar e vou ter o meu sono e vou dormir pronto eu não precisei mais do remédio para dormir e até hoje nunca mais usei remédio para dormir eu deito duro aliás eu durmo até demais mas durmo tranquilo porque eu disse peraí eu não preciso disso para dormir você faz um trabalho mental você dá um comando acho que nós podemos fazer muitas coisas nesse sentido né doutor eu tenho um exemplo que quando jovem lendo as seleções Red Digest nossa eu tenho muito de garotinho de sit daquelas revistas eles contaram um caso do poder da mente de um senhor que uma clínica nos Estados Unidos diagnosticou que ele tinha um tumor inicial suspeita de ter um tumor daí ele disse assim olha nós vamos ter que fazer uma investigação mais profunda ele disse vocês me dão um mês para mim fazer colheta das minhas plantações depois eu venho eles queriam fazer hoje não vem daqui um mês eu venho prometo que eu venho mas eu vou fazer meus afazeres quando ele retornou na clínica ele estava praticamente melhorado ou seja a mente da gente se ela se organizar ela opera milagres por isso que quando a gente vai fazer um teste terapêutico de um remédio novo a gente tem o efeito placebo que é a farinha o comprimido com farinha o comprimido sem porque o comprimido com farinha se for uma doença reversível e controlável ele cura 60% que maravilha a mente da gente cura 60% bons hábitos vida saudável praticar atividade física eu nado todos os dias lá no serrano eu sou o fanático da natação entende todo dia procuro ter uma alimentação saudável mas a mente da gente tem podores que a gente subestima poderes de 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 corrigir como você falou ali eu não vou mais tomar o calmante e não e não tomei não tomei eu aconselho meus pacientes a que fujam de uma terapia da dependência medicamentosa eu aconselho que procure outros outros igual aquela história o meu nariz vive eternamente trancado aí daqui a pouco eu não consigo mais viver sem esse esse líquido então outra queixa vamos falar de consultório o paciente chegou queixando que está dependente do remédio primeiro eu digo o seguinte não faça respiração forçada tipo assim eu digo o paciente se eu fizesse aqui eu também não respiro você está respirando com alta pressão respire suave esquece o ritmo respiratório daí colaba as asas asas nasais e elas não respiram o nariz não foi feito para ficar estou com o nariz trancado ele é suave primeiro eu reduco nessa maneira e segundo o ciclo nasal como todo ciclo circadiano do organismo ele tem um ciclo noite e dia nariz congestionado nariz aberto o que está congestionado está limpando o aberto está passando ar dura de uma a quatro horas esse aqui vai fechar e esse vai abrir então tu tem que aceitar esse ciclo então você não fique mais achando que nariz é dois orifícios abertos um respira mais outro menos eu mostro para mim e digo para mim novidade novidade está aí mas o nariz não é totalmente aberto ele trabalha o outro alternado alternado que coisa incrível então você tem que de novo recalça você tem que trabalhar claro que nesses casos extremos eu estou falando assim de um caso que eu excluí uma doença nasal o paciente tem uma doença nasal uma rinite uma coisa dentro do nariz não estão passando por cima disso eu só tento com esse aconselhamento que é muito importante não é só dar remédio depois que eu excluir fatores orgânicos claro eu não posso o paciente com uma patologia intranasal dizer que é uma coisa psicossomática é uma coisa não existe isso você tem que primeiro fazer teu exame pode estar aliados monitorados vídeo filmagem tudo isso você vai fazer teus exames depois você diz olha excluir outras causas tua causa é psicossomática tudo isso mas pode ter o físico e o mental também envolvido pode nos dois casos você trabalha os dois você trabalha a parte física o orgânico nos dois sentidos para que haja a solução uma consulta mesmo tendo um orgânico você tem que trabalhar o mental para ele saber carregar o orgânico para ele saber que tem esperança se você tem uma doença que você dê um diagnóstico se você tem uma doença grave mas se você levar bons hábitos de vida se você trabalhar no tempo eu te encaminhei para um médico especializado nessa doença mais grave volta para fazer controle tumores vão fazer vão fazer acompanhamento o médico vai te tratar então você também tem que dar a base para esse paciente e também existe a psicologia as psicólogas clínicas que vão dar essa base não adianta só você ver o paciente como uma doença tem que ver ele como um algo além dele porque não é só a estrutura física nós diríamos que isso aí é uma medicina holística ver o paciente como um todo se ele adoece eu acho isso aí pleno adoece ele a família o parente eu tive caso de paciente chega o doutor eu acho que eu estou com um tumor por quê? não porque meu irmão teve um tumor na garganta e faleceu eu falei tu fuma muito? tu tem maus hábitos? qual é a tua queixa? já sangrou? não tenho nada disso é porque o meu irmão teve eu faço o exame e depois digo o seguinte você adoeceu junto com teu irmão não é ruim porque o povo o nosso povo por mais simples que seja ele é muito sábio ele procura se informar vamos excluir não tem dúvida alguma mas uma vez você tranquilizou diz olha você não tem os fatores desencadentes de doenças vamos administrar vamos ter bons hábitos de vida com certeza bom eu acho que quando você fala em bons hábitos de vida e as preocupações para fecharmos esse segundo programa eu quero que você olhando para a câmera da TV ali e dê uma mensagem exatamente baseada nessa última frase ter cuidados e bons hábitos de vida essa sua mensagem para nós encerrarmos o segundo programa o ser humano é como se fosse uma planta quanto melhor ela for hidratada ou regada a natureza uma adubagem boa um ambiente saudável mais saúde vai ter tua roseira tuas flores tua fruteira quanto melhor você tiver mais saudável você vai ter a doença é um pouco desse desleixo não temos mais tempo infelizmente para a televisão estou encerrando muito obrigado por ter vindo a delícia bater esse papo contigo dizer a vocês como no programa foi dito nós somos senhores de nossa mente pense positivo queira o bem faça o bem sinta-se bem e tudo fluida melhor com certeza que a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa e aí Legenda por Sônia Ruberti